Música Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é A bola não aceita desaforos Dentro das quatro linhas não se inventa Aconteceu a lógica O previsto, a tragédia anunciada está dizendo estou aqui Miguel Ángel Ramírez se transformou Num grande problema político e financeiro do esporte clube internacional Técnico de futebol não se faz do dia pra noite Por conhecer teoria Demanda tempo Anos à beira de gramado tomando chuva Brigando com arbitragem Ou no vestiário batendo de frente com jogadores O verdadeiro treinador vencedor Se faz vencendo Perdendo e aprendendo com os erros No livro Feliz Natal em Agosto O personagem velho francês Repete sempre Dançarei todas as vaneiras E não darei um abraço No gaiteiro É uma forma gauchesca de se dizer Morro e não vejo tudo Honestamente, acompanho o futebol há muito tempo E já vi muitas diretorias contratarem jogadores por DVD Agora, treinador por DVD Precisa ser muito calça branca Muito amador Pra cometer uma loucura desse porte E já vi muitas erros Música 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 Ser eleito é fácil, duro, é mostrar ao exercer o cargo Seu eleitor realmente acertou na escolha Marcelos assumiu o comando do Esporte Clube Internacional e mandou o recado à torcida colorada Eu não estou preparado para o cargo, preparem-se, o pior está por vir Mal assumiu e deixou claro o amadorismo despreparo Colorado está em pânico, prevendo anos de vacas magras A sua primeira iniciativa, cara, Miguel Ângel Amires Ele não renovou o contrato com Abel Braga Profissional, da casa, ídolo da torcida Que chegou em meio de uma tempestade Arrumou o time porque não inventou Criou um sistema que se adaptasse aos jogadores E não o contrário, porque não adianta inventar jogador Não é uma peça que se joga aqui e ali É um ser humano Tem características e limites Ele pode até tentar fazer uma função que não está preparado Mas não será o mesmo Leia-se Patrick Pois bem Barbosa, naquela coisa midiática Chegar chegando Trouxe o grande, o maravilhoso, o espetacular Miguel Ângel Ramires Quem? Miguel quem? Vocês não estão falando Daquele treinador que durante toda a sua carreira Só comandou equipes de base E que equipes, né? O Las Palmas Time que mal e porcamente se mantém na segunda divisão espanhola Alavés Sem falar um tal de Aspires Que eu nunca ouvi falar honestamente Com todo respeito Nunca ouvi falar Aí veio pro Independiente Del Valle Um time com um projeto de anos Sempre no mesmo sistema de jogo Sistema esse que os fraldinhas da base Quando dão o primeiro chute na bola Aprendem, ou seja, já crescem adaptados Um Independiente Del Valle organizado Que está se mostrando um dos maiores reveladores de novos atletas do mundo Aí Ramires chegou para a divisão de base Ficou um tempo e o técnico que comandava os titulares saiu Aí ele pegou o cargo Bastou dar sequência Pegou tudo pronto E o Independiente Del Valle Saiu da figuração e se tornou protagonista na América E o Barbosa acreditou Que foi graças ao trabalho do Ramires Que o Ramires fez a revolução Aí tinha certeza Que estava trazendo para Oberar E um novo Zidane Um novo Guardiola Que ficaria anos aqui Só daria alegrias Ao clube E ele ficaria famoso pelo presidente Que descobriu a varinha mágica Fez um contato absurdo Longo Porque eu nunca vi um estagiário, um aprendiz Chegar tão valorizado Fez mil exigências E o Internacional cedeu Então o Ramires chegou com aquela empáfia Querendo tratar jogador brasileiro Como técnicos contratam Digo melhor Os jogadores na Europa A distância O técnico é o Deus Quem conversa com o jogador É o Cigar Aqui não funciona É outra mentalidade É outro futebol É outro continente E fora isso Começou a inventar Patrick Aquela força O motor do ataque colorado Que joga conduzindo bola Não, 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 Patrick Tu tem que ficar lá na ponta esquerda Lá na linha E no toma lá da cá Moisés Um lateral esquerdo limitado Com atitudes discutíveis Mas que também joga na força Não serve Porque o lateral esquerdo Não pode ficar só Perto da linha Tem que entrar para o meio Tem que ser um meia Edenilson O homem do meio Para a frente Que dava velocidade Ao ataque colorado Não Tem que voltar Tem que ficar aqui atrás Só faltou dizer Marcelo Lomba Tu é rápido Vai jogar na lateral direita Rodinei Entra para o gol Porque tu é grande Tu é forte Cara Os jogadores colorados Até tentaram Mas não deu Para entender Esse sistema Olha Até bem pouco tempo atrás Defesa que joga em linha É Coisa de várzea Pois o sistema do Ramires Diz avançar todo mundo E a última linha de defesa Ficar ali Um do lado do outro No meio campo Cara Basta o time Saber aguentar a pressão E dar passes verticais Em velocidade Vai botar os atacantes Sempre na cara Do gol Futebol tem máximas Que não devem ser contrariadas Quem cometer o sacrilégio Pagará um preço muito alto Entre elas Técnico Treina Não inventa Quem inventa É inventor Outra Time que está ganhando Não se mexe E aconteceu o que se esperava O internacional de um time Que sabia o que queria Que jogava compactado Na época de Abel Chegou ao vice-campeonato brasileiro Surpreendente vice-campeonato brasileiro Se tornou uma torre de Babel Perdido O jogador não sabe o que faz Dependendo Daquele sistema inicial Aquela teoria Dar certo Ou seja Entrar Pressionar Rouba a bola Faz um, dois gols Nossa É show Cinco, seis a zero Mas só cai nessa armadilha Time pequeno É o jogo complicar um pouquinho Aí exige do treinador um plano B Aí, ai Meu Deus do céu No último Grenal No 432 O cara Precisando vencer o jogo Pra ou levar para os pênaltis Ou até fazer mais gols E ganhar o título direto Enfrentando uma equipe Enfrentando uma equipe Com dois pontas bem abertos Do nível de um PPzinho De um Ferreirinha E um centroavante Forte Que ainda sabe jogar Volta no meio Pra fazer o pivô E também pra lançar Aqueles que entram pelas pontas O Diego Souza O cara atirou Os dois laterais Fortes Que poderiam chegar ao ataque E ainda marcavam E botou Sabe lá quem O Internacional ficou uma avenida O jogo terminou um a um Mas poderia ter sido 4, 5 De tantos gols Que o Grêmio perdeu no final O cara teve estrela Senão já sairia Apedrejado Do clássico Aí não adianta Ele continua Ó O meu sistema O meu sistema Jogadores vão se adaptar É questão de tempo É questão de tempo E hoje A torcida colorada E a diretoria Sabe que não Que foi um erro Ele não é treinador Para o Inter E pior Lomba Patrick Cuesta E Edenilson Líderes Estão revoltados Com ele Patrick Perdeu a titularidade Agora Ele Não colocou Não escalou Cuesta Para o Grenal E pasmem Ele ia Barrar Edenilson E Marcelo Lomba Só que daí A diretoria colorada Entrou no vestiário E diz Aí não Devagar Pega leve E ele foi Obrigado A colocar Os caras Em campo O vestiário Está rachado Jogadores Não falam Mais com ele Aí Vem a diretoria Não Está no início De trabalho Está prestigiado A mídia A mídia Remunerada A mídia Que precisa Estar bem Com o clube Para poder ter Um setorista Dentro do estádio Para ter Notícias Fresquinhas Comentaristas De emissoras Não Deixem o homem Trabalhar Quem conhece futebol Sabe Quando a mídia Precisa Pedir paciência Com o cara E a diretoria Fala Que Ramires Está prestigiado É porque a coisa Está feia Mas se está feia Por que Que não manda embora Pois é Porque o genial Barbosa Fez um contrato Longo E com uma multa Recisória Que fala Que se mandar embora O internacional Terá que pagar O salário Do cara Até o final Do contrato Agora me diz Como o internacional Irá fazer isso Se está falido Como o internacional Irá pagar Para um técnico Ausente E ainda ter que pagar Para um técnico Recém-chegado Como E além da questão Financeira Vem a política Como Explicar Uma pataquada Dessas Então O grande Miguel Ángel Ramires Um técnico Que chegou aqui Comparado A Bel Braga A Bel do Palmeiras A Jorge de Jesus Ou até mesmo As estrelas Já citadas Nesse vídeo É um mero Aprendiz De profissão E virou Um grande Problema Para o Colorado Mais um Quando O internacional Vai aprender Futebol Não existe Varinha mágica Futebol Não se ganha No marketing No oba-oba Na euforia Do agora vai Futebol É trabalho A longo prazo Jogador Para ser considerado Bom Boa contratação Crack Tem que mostrar No campo Não adianta chegar Já consagrado Como o melhor Dos melhores Como Sarrafiores Peglos Praxedes Nonatos Que são decantados Em verso e prosa Mas Podem até jogar bola Mas se mostram Irregulares E na hora da decisão Somem Como? Quando o internacional Vai parar De contratar Medalhões Achando que é a solução Basta ver Guerreiro Chegou aqui Fez um caminhão De gols Contra Nanicos Ficou Mais Mais tempo Parado Sugando Do clube Agora Quer ir embora Só não vai Embora Por causa do mesmo Problema Da multa Recisória Agora é Guerreiro Que não quer pagar A multa Pro Inter E é um time Que não tem Centroavante Na hora de decidir Porque Guerreiro Como aconteceu No Flamengo Que não fez Nenhum gol No Vasco Ao encarar O Grêmio Cadê o ano É isso aí Enquanto o internacional Seguir cometendo Os mesmos erros A maldição Sacha irá se confirmar Até a década de 30 Colorado não ganhará nenhum Título de expressão E voto olímpica Regional Se conseguir dar Será Esporádica Mas não adianta Eles não aprendem Eles continuam Gastando o que não tem Eles continuam Aumentando a dívida Maquiando Contabilidade Escondendo Os verdadeiros gastos Escondendo O valor Absurdo Que o clube Deve Enterrando O clube Num poço Sem fundo Mas No marketing Do O campeão Voltou Agora vai Maior em tudo Melhor em tudo Favorito A tudo Mas dentro Das quatro linhas Nada 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 E no final Nada Que Várzea Horse Guarani El Pingo Paraguaíto Del Sur Pocotó 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 Enquanto isso Como fica a torcida? Bom O verdadeiro torcedor Está revoltado Está querendo Soluções Está querendo ver O seu clube Voltar a ser O internacional Que eles Eram Acostumados Organizado E competitivo Com os pés No chão O assurtado Do podrinho Aquela parcela Da torcida colorada Que não Quer enxergar A realidade Mas poxa Como é que eles Não veem o que é Tão claro Simples Nietzsche Nietzsche Definiu Com maestria É mais fácil Negar A verdade Do que ter Que assumir Que viveu Acreditando E defendendo A mentira Então eles ficam Flautinha burra Grêmio não tem mundial Grêmio não tem estádio Eles ficam Menosprezando As conquistas Do Grêmio A história Do Grêmio Os símbolos Do clube Eles acham Que diminuindo O adversário Eles resolvem Os problemas Colorados E a gente sabe Que não é isso Sem falar Dessa coisa De viver de passado Ah o internacional Tem mais grenais Mais gauchões Porque ganhou Grenal Ganhou gauchão Na época Que se jogava Bola com coco Cara Nós somos os maiores Nós somos os vencedores Não Sabe o que eles lembram Eles lembram Vou dar um exemplo O dono do Mapping Chegando Para a proprietária Do Magazine Luiza Bom todo mundo sabe O Mapping faliu Todo mundo sabe A potência Que é As lojas Ou que são As lojas Magalu Então o dono do Mapping Chega E diz Que As tuas lojinhas Comparadas ao Mapping Eu tenho o maior número De funcionários Eu tenho a maior loja De departamentos Do país A minha matriz É no viaduto Do chá de São Paulo Tu comparado ao Mapping Não é nada Eu sou o maior Não Acordem O Mapping Quebrou O Mapping Foi O maior E hoje Magazine Luiza É Gigantesco Talvez não seja Maior Mas é grande É uma realidade O Mapping É só Passado Agora Coloquem-se exemplos E mudem os personagens Internacional E Grêmio E não havendo Nada mais a tratar Eu Romário Oliveira Lavrei o presente vídeo E será assinado Por mim E pela História Assunto encerrado E ponto final